TV Rugido O canal da família Rubro Negra Olá, torcedor pernambucano, nação Rubro Negra Tamo de volta, Wenz Waraújo trazendo informações do Esporte Clube do Recife do Leão da Praça da Bandeira E olha, no vídeo de hoje, meu amigo, a gente vai estar falando aí do Vagnelov mais uma vez, hein? Que mistério é esse? Não vem mais? Onde está o Vagnelov? O que é que está acontecendo? Existe a negociação? Está fechado com o Esporte? Eis que gera aí um turbilhão de interrogações na cabeça do torcedor do Esporte E aqui na TV Rugido a gente vai trazer e esclarecer sobre essa situação do Vagnelov Esse noticiário que tem saído aí nas mídias, nos veículos de comunicação Sobre esse assunto do Vagnelov aí que já está deixando o torcedor com a orelha em pé Mas antes da gente falar do Vagnelov, deixa eu só fazer aquele pedido de sempre, torcedor É bem rápido Se você ainda não é inscrito na TV Rugido, no canal da Família Rubro Negra Te inscreve, apoia a mídia independente O nosso objetivo é levar o nome do esporte para o mundo, beleza? E outra coisa, fornece o teu like aqui, aquele joinha aí Ele é muito importante para o nosso trabalho Para que o YouTube recomende aí para milhões e milhões de torcedores rubro-negros E vamos embora para a notícia, vamos embora falar sobre o esporte, falar sobre o leão Porque é isso que interessa e sem enrolação a gente já vai entrar no assunto de hoje No vídeo de hoje, que é falar aí sobre o Vagnelov O amor está no ar ainda na ilha, meu amigo, para 2023? Será que a gente vai ter continuidade aí dessa novela? Essa relação de amor do Vagnelov? Olha, como eu já falei em vídeo anterior, o Vagnelov para mim foi um dos principais destaques do esporte Na temporada lá de 2022, na série B, na verdade, quando o Vagnelov chegou no esporte E o Vagnelov tão somente chegou a dizer Se o Yuri Romão vence as eleições, a gente vai renovar Sendo que daí o Vagnelov apareceu nos últimos dias Participando de podcasts, jogando aquelas peladinhas lá de final de ano E agora, o Yuri Romão, há umas semanas atrás, foi reeleito presidente do esporte E muito se esperava que o Vagnelov anunciasse a renovação e já retornasse aí para o Esporte Clube do Recife Mas não somente, o Vagnelov hoje se encontra lá em Dubai Comendo aquela carnezinha de ouro lá E até então, o torcedor do esporte se pergunta Pô, será que o Vagnelov vai vir para a temporada 23? Será que o Vagnelov, quando é que o Vagnelov vai se apresentar na Ilha do Retiro para treinar? O elenco já está treinando Seria interessante, ele estar participando ali para estar pegando entrosamento com os jogadores que chegaram no esporte O esporte iniciar aí a temporada com o pé direito Porque o principal objetivo do esporte na temporada, meu amigo, é voltar para a Série A O esporte não pode permanecer na Série B para esse ano Até porque, essa Série B aí, a gente sabe Eu acho que o único clube ali que está para bater mais de frente com o esporte é o Ceará E daí sim gera esse turbilhão de interrogações na cabeça do torcedor rubro-negro Sobre o Vagnelov Se ele vai, de fato, vir para o esporte A gente chegou a ver no Instagram do Vagnelov Ele lá com a sua família, com a sua esposa, sua filhinha lá em Dubai E tão somente gera aí esse turbilhão de dúvidas Se o Vagnelov vai pintar na Ilha do Retiro para 2023 A gente está aí aguardando, estamos esperando Até então tudo indica que essa renovação já está certa Que o jogador deve se apresentar em janeiro Após esse período de réveillon de final de ano Mas o torcedor do esporte aguarda aí Com que o clube também dê uma posição para o torcedor Se o jogador vem ou não vem Até agora o esporte não contratou Nenhum jogador com as características do Vagnelov Tudo indica que ele vai ser aquele número 9 ali do Leão da Praça da Bandeira E a gente vai seguindo aí com essas informações Beleza, torcedor? Olha, te agradecendo aí por tudo Por esse ano de 2022 E um cheiro para você, meu irmão Valeu! Forte abraço! Tamo junto! TV Rugido Canal da Família Rubro Negra TV Rugido O canal da Família Rubro Negra